Olá pessoal, Jota Pescador Amador chegando aqui no rio de novo pessoal, hoje nós vamos para a procura de um aniquim pessoal, teve um bocado de gente aí que pediu para mostrar o aniquim de perto, tem muita gente que não conhece, então nós vamos ver se nós pegamos para nós mostrar o pessoal hoje, que é um peixinho perigoso, perigoso, acompanha o vídeo pessoal, vamos também, se eu pegar a ciria eu vou levar tudinho, e vamos para o vídeo procura eles por aqui, em ciria, em ciria oh, olha é um ciria, pega a ciria é um ciria, pega a ciria olha humm vamos errar ui 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 u e aqui tem um pessoal a fé maria eu fiz bem pertinho rapaz a fé maria pessoal vamos ver se nós pega ele pessoal vamos bora bora a fé maria parece que passou outro por cima do meu pé rapaz será que já foi ele que saiu dali passou por cima do meu pé meu deus do céu eu pisa igual em cima do bicho pessoal tem que ter muito cuidado muito cuidado aqui dentro eu pisei bem perto e eu acho que foi outro passo oi 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 aí eu tô nervoso demais quando eu venho pescar só seria eu não fico nervoso desse jeito mas hoje como eu tô atrás de um aniquim tem muito cuidado pessoal quando tiver pescando no rio tomando banho se você pisar em cima às vezes ele não ferroa logo não às vezes ele demora um pouquinho para ferroar mas tem gente que pisa pensa que é um pensa que é um peixe outro peixe aí demora ele é só na praia também dá esse aniquim aqui lá tem mais aquele aniquim de pedra que eu peguei na praia o aniquim de pedra pessoal aqui tem outro pessoal eu pisei quase em cima de novo e aí e aí e aí e aí eu já vou mostrar pra vocês pessoal o esporal dele olha pessoal peguei logo foi dois pessoal dois pessoal, dois muito vento, muito vento agora vê se dá pra logo dois pessoal só não sei se vai ficar bom não, tá ventando demais ventando muito aí aí pessoal, olha e eu pisei quase em cima pessoal, quase em cima tô doido tá aqui o aniquim pessoal é esse aqui muito cuidado com esse peixinho muito cuidado mesmo é vento demais rapaz não sei se vai ficar bom quando você tiver pescando pessoal pegar esse peixinho aqui ó tem gente que pega com azol não sabe o que é, taca a mão aí pronto aí é dor demais aí é dor menino não é brincadeira não bora ver se nós vemos o esporão dele aqui pessoal o esporão dele ó se ele vai xeringar pessoal olha aí pessoal, o esporão dele aqui ó olha olha pessoal, olha aqui a coisa olha aí olha aí pessoal ai bonitão aqui é uma agulha é igual a injeção olha olha aí ele não quer xeringar agora não mas ele xeringa pessoal olha aí olha aí olha aí aqui outro pessoal, olha aqui é outro tá aqui outro de lado, olha é três eu acho que eu me furei foi com um desse aqui de lado pegou mesmo no dedo eu já levei duas furadas olha aí para cá vamos assaltar ele pessoal, ele não morre fácil não ele demora a morrer para deixar aqui uma hora que ele não morre mas eu vou assaltar eles ali quando o cabra pisa em cima olha o que espera olha olha aí pessoal a agulhazinha olha aí ó a pontinha olha aí olha aí olha aí pessoal olha aí pessoal olha aí pessoal ele finge que está morto olha só para pegar os bestas hum olha aí é isso aí pessoal se vocês encontrarem com esse bichinho olha no rio nem três quilos nele viu nem três quilos nele parece muito com um pacamão é da mesma família tem gente que diz que é um pacamão isso aqui parece mesmo é da mesma família todo um pacamão mas aqui é um aniquim e se você duvidar aqui não é um aniquim pegue nele para você ver e até outro vídeo se Deus quiser